Satisfação, muito obrigado. Se você quiser receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo, mano. Esse ano de 2021 a gente só vai mandar salve pra quem deixar o Instagram, hein, véi? Então, vamos que vamos. Mas agora a gente já vai mandando salve aqui, ó. Que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora. Que nem os caras, às vezes, não recebem o salve. Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem, pelo amor de Deus. No caso, esse daqui pediu simples, eu vou mandar. O Guilherme e Matheus. Mó satisfação, meu mano. Pedindo pra mandar o salve aqui, ó. Fora dessa brisa. Manda salve com palminha. Valeu, Juliano Silva. Tamo junto. Mó satisfação, você sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel. Salve, já vou logo mandar. É o low de Gabriel. Muito obrigado, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. É nóis. Minha rima sobressai. Sua cara é feia. Se mesmo eu cozinhar, eu não é frai. Não tenta comigo. Sabe que eu te amasso. Se liga no papo bolado que eu chego fazendo aqui no compasso. Nego drama, tá ligado que é um só caminho. Você comeu uma panela de nhoque sozinho. E hoje eu como uma batalha. Tá entendendo? Vai perder porque você é canalha. Vai perder porque é verdadeiro. Nem vou gastar você. Porque eu prefiro gastar dinheiro. Tá entendendo? Vai fazer o corre e nóis não para. Você quer vir pra cima. Você vai pular na bala. Foi na ESAE que cozinhara o gordão. E hoje você é cozinhado na panela de pressão. Na panela de pressão. Você comeu um quilo de feijão. Você quer gastar dinheiro no Kit Kat. Mas ia postar regime. Você perdeu no Sportbet. Você vai ser mastigado. Sabe que agora vai perder pro prado. Tem o feijão tropeiro. Você é um idiota. Vai ser mastigado. Vai virar o feijão da tropa. Que feijão da tropa? Tu tá tranquilo, mano? Você tá de lorota. Nego drama, minha rima esbanha. E tua pança que parece um bolinho de laranja. Só que nessa você se engana. Tá tranquilo, meu parceiro. Eu chego fazendo e cada detalhe. Nego drama vai rimando acelerado. E meu parceiro, tá ligado? Eu tô no sigilo. Camisa do Corinthians. Valeu, Ronaldo. Com 132 quilos. Tá tranquilo. Tá gastação. Você então aceita. Fazendo freestyle. Meu gato nessa porra. Tá ligado? Quando eu chego no mic. Então respeita. Eu respeito. Não me perco. Tô tranquilo. Sei que eu jogo o jogo. E tem gente boa que eu me seco. Se eu sou o Ronaldo. Eu sou verdadeiro artilheiro. 190 quilos. E corre bem. Mas Deus aqui. 3, 2, 1. Eu não sou fake news. Eu não sou fake news. Minha verdade é verdade. No primeiro dia de abril. Tá ligado? Se aqui cê mandou 5. Eu vou mandar 5, 8. Eu vou mandar 4. Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado. Se hoje cê é uma flor. Você vai sair depenado. Um mandou 5. Outro mandou 4. Um mandou 4. E o outro mandou sem essência. Um demonstrou que tem ego. Outro prepotência. Esqueci a quantidade. Foca na essência. Então foca na essência com certeza. Você tá ligado. Vai tomar no cu. Como você tá focando na sua essência. Se a Rochelle disse que que fudeu foi o puro voodoo. Só se você tá ligado, truta. Pode ficar tranquilo. Que eu sou bom sócio. Já você é pique igual o Tris. Vou pro bagulho errado. E depois não sabe nem fazer negócio. E passou no próprio pescoço. Mas pra mim você é só um bundão. Eu sou a Rochelle. Você é só o meu fiote. Por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão. É do tipo de MC que quando abre a boca manda referência. De todo mundo odeia o Cris. Pode-se dizer que o meu pé mete tão forte na sua bunda que tem um sapato no seu raio-x. Seu sapato lá no raio-x ou seu arrombado. Que tava na vitrine e hoje tá lento do armário. Mas você tá ligado. Pra mim você é um Zé. Pra mim você é um louco e pra mim sei igual gambé. Não sei igual gambé. Você que não teve pé. Por isso que agora você tá abaixo do meu pé. Infelizmente você que foi alé. Perguntaram se você ganhou do menor. Eu falei, ah, sabe como é. Você e toda sua gang. Que você tá batendo de frente. É o correio do sangue. Só no hoje que imagina o sangue. Vou acabar com o trigo só de cacau no punho da roda. Eu rimo na rima. Então não pode mandar rima. É legal rima. Eu tenho disciplina aí. Mão mal nesse é a clima. Eu deixo o que eu quiser. Você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a roupa. Então você não vai derrubar. Eu mando na roda. Eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar. Vai tomar o seu cu. Vai pro puto do poço. Aí do sangue tá livre. Você pia o puto no bolso. Ó coitado. Quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado. Você tá ligado. De você né cria? Pula também. Só que uns inventam outros copia. Não, não. Você ganhou primeiro. Sem maldade você é rima pro dinheiro. Não pago o Uber não. Você tá fudido. Não valoriza quem paga. De pra cada um. É o remunerado pro dinheiro. Tá de brincadeira? Você acha que esse gato tá enchendo minha geladeira? Eu vou no churra, rapaz. É o remunerado pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira? Eu encho o coração. Sabe por que que eu fumo fomento? Eu bato morre com fome. Quero do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu sei que o NMC. Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque você sabe também que esse bagulho é sim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Bato o bato no cumprante. Você feita realmente. Você é um adversário forte. A verdade é não ir crua. Mota as batalhas sequentas. Eu vou acabar com um barulho. Eu não sei o que eu fumo fumo. Eu era falar aqui no palco que eu era filhote. Que eu falei que o carma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sofria. Que mentira tem perna curta. Eu sei que ela tem cabelo longo. Eu não sabia. Você sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, você sabe conduta. Mentira no caso é você. Corta bigode e de perna curta. Aqui você sabe se dole. Esse cara é muito louco mano. Eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o bravo te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você confiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pra falar. É porque ele é o pior. Confiei com as palavras do bom. Porque como existe tudo assim, melhor. Segura seu louco. Esse cara é pregada com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na fila. Não tem problema que eu atropela com você. Você tem que parar e tirar. A camisa mãe não me esquece que nem. E com isso você segue. Essa é a ser a última rima. Porque eu acho que o Chambora tá com medo. Ele falou que vai me postar a camisa. A camisa mãe dele dando um esporro. Não me poste seus brinquedos. Sabe que tá de vacinação. Perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo. Não tem problema, meu filho. Eu compro outro cartão. Compra outro no cartão que eu passo assim. Quando eu mato o vacilão rimando até o fim. Tá falando essas coisas é desigual. O meu brinquedo eu invento sim. E se tu não devolver, bota a cara pra tu ver. Se teu gosto volta igual. É sério. É desigual. Na fila de conta, na rua eu soltou. Eu tô brincando, isso aí é que chiu. Meu brinquedo é muito grave e vai furar teu molecol. Enquanto que eu faço hip-hop disco pra te barrar. Acho que cê ficou chateado. Pra me redimir eu vou até te abraçar. Pode apressar, não atrapalho. Mano, eu também vou te abraçar. Eu não vou não. Pega a tua carência e vai pra casa do caralho. Eu vou descer do palco de novo. Te mostrar, te matar ideia. Minha careça não vai pra casa do caralho. Minha careça é correr, mas eu mato. Sou novo holandes. Ganhei até beijinho. Achei que é meu dia de sol. Demorou, mas nunca cumpri a caralha. Então ganha beijinho. Enquanto eu ganho a batalha. Olha só, tá cheio de marra ou baixinho. Pequeno desse jeito, pra me soltar vai dar um pulinho. Enquanto eu faço rap de cantinho. Ou melhor, nem precisa ser por lá. Ali embaixo tem um banquinho. Não procedei, mas não era do tipo palco. Não gostava de descer, tá vendo? O aluno é doente. Eu tive que subir aqui no pandinho pra achar meu oponente. É, o aluno é doente. O aluno é doente, que quer do meu mando, fato suficiente. Mas é preciso de máscara baga e eu tenho isso na minha frente. Porque eu mando ser tão ligado que o pai é sagaz. Olha essa cara, preto ou branquelo, isso já que assusta demais. É um filão, era família fantasiado e eu não to entendendo não Talicante do meu mano que você é esquisito Achei que tava fantasiado de Joao Tom, mas tava fantasiado de Marquinhos Salve meu mano, vou tentar pra não dizer Você fala que eu tente Marquinhos, só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara ele é muito ruim, sabe porque agora as ideias dele para? Porque você é o primeiro MC que vem fantasiado Com um buraco negro no meio da sua cara Esse é o papo, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei porque voltou Sem caô, porra, porra, sem caô Volta pra rir, mas se faz igual o Mike Fica de apresentador Só lima clichê, só lima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu vim aqui, tô rimando mó malte Ganhei no segundo e levei pro terceiro Pra lembrar nada dessa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei, vou dentro da minha foda dentro Faca na boca de mim, que é o arrumar de mó você Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ral Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que deve Onde cê morre por ninguém Já pegou um toque na mão Vem e falou de cê morre por liga Se fosse um MC decorando da hora Vai como eu, Johnny Mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de beisebol Só pega aí, cê tá como fazer um homie run Esse não é o esforço que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe, meu mano, que tudo é, tudo é de um homie Cê quer fazer um homie run suado? Segura o taco do Johnny Vou fazer um homie run suado Essa é verdade, essa é Ela chega aqui com toda calma Deixa que agora ela já tá na sua palma Sendo bem sincero, Bigão Eu esperava mais Então manda a verso e eu quero ver se tu é capaz Não, isso que você falou não é verdade Eu sou bem resolvido com a minha sexualidade Mas em cima do palco eu dou aula Porque ela sai do armário e o monstro sai da jaula Eu conheço vários MC assim Por isso o Big Mike agora aqui será seu fim Ele é seguro com a sexualidade e tá atrasado Depois de dois corotes ele muda de lado Na verdade não, eu sou MC escolhida a dedo E pro seu governo na verdade eu nem bebo Na verdade agora você perdeu a linha Você virou por opção ou foi por bebidinha? Não é opção, é uma orientação Por isso que eu te mato de improvisação Para de grata Big Mike, deve eu alega Eu sei que você quer Depois de dois pega Aê, rapaziada Levanta a mão, a vibe tá decretada Mas não vamos ficar de palhaçada Você vai pegar mesmo, pegar na porrada minha namorada O que que tá acontecendo? Você se perdeu A devilzinha é solteira Quem não pode, eu sou eu Até te matei Eu provei que nesse palco aqui eu sou sensei Ixi, então você já tá errado Solteira que fica dando em cima de homem casado Rapaziada As ideia aqui não é espreca Mas na favela que eu venho, ela acaba careca Barulho, 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 barulho Que bacana, puta Na verdade, de MC, devo ser a pior Na verdade, ela tem muito melhor Mais bonita e maior E sabe o que ela mais tem? Atenção do bigão Coisa que você nunca vai ter nessa raba Marca do meu tapão Marca do tapão Por isso que eu faço de improvisação Mas quem disse que eu sou passiva Se você não quiser me dar uns tapas Se resolve com o João Se resolve com o João Mas tudo nessa vida é questão de opção Não me resolvo com o João João eu nem conheço Eu me resolvo em rima Eu passo porque eu mereço Você não conhece o João? Sou eficaz É o mano que tem 20 CM Que faz tudo o que você não faz Bagulha séria no freestyle Eu vim pra te destruir Aí, hoje eu sou sangue frio Eu vou ser o melhor do Rio Eu mato o melhor do Brasil Calma, amigo Não vou tirar o sarro Antes de ser o melhor do Rio Seja o melhor do seu bairro Eu gostei que você comprou falda pra sua filha Mas pra minha coroa Eu decretei a aposentadoria Então, meu mano, sua mente sorria Porque o filme dá um bom e de água fria Muito obrigado Você sabe que eu vou além Dinheiro é o que vale Deus deu uma nota de 100 A minha coroa também tá pro trabalho Se defender do Bolsonaro e NSS Ele é do sexagenário Aí, então nem se eu falar Tá ligado? E NSS vai que tu tá aposentado Hoje eu ganho salário quando eu sou campeão Já foi bem mais precário Foi de vagão em vagão Hoje não quero só matar o adversário Sua cabeça na minha estante vai ser meu salário Não, não Eu sou Black Block Hoje a batalha da Rima é de super choque Só que você vai perder sua origem É porque o super choque é vangel E o neo é virgem Verdade, cê só se atrasa Cavaleiro do zodíaco Virgem é minha casa Mas você sabe que eu casei com beat E o meu cavaleiro com certeza é afrodite Não, não é isso não Pra mim, tu é moleque Bagulho que é sério Hoje eu vou acabar com o teu sep Eu falei que você era moleque Pra mim, tu é câncer Não é signo Tu é o câncer do rap Ele é otário na informação Faça o meu rap de concentração Sabe por que você é vacilão? É melhor ser virgem sexual Do que virgem de formação Começando por quem começou o terceiro round Quem vota na minha esquerda em Gordão ZN Mão pra cima e barulho Quem vota na minha direita em Nel Mão pra cima e barulho A intensidade dos gritos foi a mesma A diferença foi na mão Só a mão pro Gordão Sem barulho Só a mão Levanta aí Beleza Baixou Só a mão pro Nel, família Um voto Nel Já é? Jurados em 3, 2, 1 Gordão ZN está na próxima fase Mano, eu tô falando pra você Eu acho que chegou a hora da gente ir pra nossa lista dos salves aqui Porque é o seguinte, mano Que nem os MCs que eles são bastante campeões em batalha São aqueles que estão acostumados a jogar os oponentes pelos ares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto aqui pro Thales Satisfação, tamo junto aqui no ofício Ele não era o Thales de Mileto Mas o próximo salve é da Priscila Patricio Tamo junto, seja aqui na terra ou seja lá no céu Logo depois da Priscila o salve vai direto pro Mikael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis